Olá a todos, eu sou Wagner Silva, somos da Tianbin, Taichi Academia Brasil, uma escola criada pelo mestre Tianbin, com sede em Tianjiagou, na China, com o objetivo de propagar o Taichu Shuan pelo mundo. Vamos começar a nossa aula. Antes de iniciarmos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita esse momento, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, dá um joinha aí, e se você ainda não tocou o sininho, toca o sininho para receber as notificações, avisos de live, avisos de vídeo, e toda vez que a gente postar alguma coisa, você fica recebendo as nossas notificações. Joia? Vamos começar então. Trabalho interno, Nei, com, projetando o topo da cabeça para cima, relaxa os ombros, afunda o peito, flexione, pernas, expande ao bar, relaxa, solta, fun song, relaxa, relaxa o corpo, relaxa relaxa a fisionomia, relaxa a respiração. Levantando o calcanhar esquerdo, suspende, e abra o passo. distribui o peso. Expandindo, expande o corpo, expande a sua mente, expande a sua respiração. corpo, mente, e respiração. Sempre respirando, mantendo a respiração ininterrupta. acalmando, acalmando, conectando, conecta a mente no corpo, conecta mente e corpo através através da respiração. Através da respiração. Conecta a respiração na mente, a respiração ao corpo, junto aos três. corpo, mente e respiração. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. respira, respira e conecta. Respira para conectar. Conecta para movimentar. Relaxa. Relaxa. Transfere o peso para um lado. Transfere o peso para o outro lado. Esse é o trabalho de relaxamento. fã, um som, um dos princípios básicos do tai chi. Nossa escola, o nosso método, ele preza muito pelo relaxamento. Primeiro, aprender a relaxar a respiração. Como? Não prendendo a respiração. Mantenha a transferência do peso para um lado e para o outro. Segundo, aprender a relaxar o corpo. Como? Soltando, desprendendo, desprendendo a mente do corpo. Desprendendo-se do medo, desprendendo-se da raiva, do ódio, da angústia. A respiração ajuda nesse processo. Aprender a relaxar é a chave para o chi, a energia, fluir por todo o corpo. Quem aprende a relaxar, aprende a conduzir, aprende a sentir a energia. Aprender esses fundamentos. Aprender esses fundamentos. Está preparado para fazer o chi. Antes de falar, técnica de inspirar a ação do chi, do chi, da energia. Muito bem. Vou aproximar. Mantenha o peso. Mantenha o peso. Mantenha o peso no meio. Mão na cintura. Relaxa o ombro. Relaxa o cotovelo. Braço alinhado com o corpo. Não deixe a mão quebrar o pulso. Mão alinhada. Pulso alinhado. A outra mão aproxima e vai para dentro. Para dentro. Mantenha o dedo, só o pulso. Rode. Dedo fixo. Deixa o dedo fixo. Rode. Rode. Mantenha o dedo fixo. Rode. 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 Usa o tronco para girar As pernas permanecem imóveis Pernas paradas, apenas o tronco gira Cintura Não tenha pressa O movimento da mão acompanha o giro do tronco Sentindo o giro do tronco Sentindo a sincronia Sincronia entre tronco e mão Sentindo a origem A origem é o baixo ventre É de lá que sai a projeção para o movimento Mantenha o olhar fixo No horizonte Desculpa Perdido Não fixo Olhar perdido no horizonte Não fixo em nada Muito bem Trocando a mão E segue Mantenha O giro do tronco O giro do tronco É que movimenta a mão Tronco vai para trás Mão vai para trás Tronco para frente Pulso para frente E assim segue Sentindo Afunda quando afunda Sobe quando sobe Tudo muito sutil Nada grandão Nada grandão Pequeno Sutil Você sobe e desce Sutilmente Praticamente Imperceptível Percebendo o movimento Sentindo o movimento Sentindo o trabalho Trabalho do timo Trabalho do timo Sempre checando A respiração Enquanto o movimento Não prende a respiração A chave É a respiração Respira Conecta Conecta E movimenta Respira Conecta Conecta E movimento Respira Conecta E movimento Respira e conecta E o movimento aparece Agora alternando Duas mãos Deixando o beijo As duas mãos As duas mãos Como Yin e Yang Sentindo os opostos Enquanto anda na frente A outra Está atrás Yin e Yang Trabalhando em harmonia Não trabalha separado Se trabalhar separado Desarmoniza Desarmoniza Bagunça Trabalha junto Trabalha junto Em harmonia Em sincronia Se um acelera O outro também acelera Se um diminui O outro também diminui Trocando o peso Se conseguir Se achar difícil Não troca o peso Fica parado Mas não é difícil É simples Gira Troca o peso Gira Troca o peso Gira Troca o peso Gira Mantendo Alternando E agora Voltando Eita Agora Dou um nó Voltando Mudando Mudando o sentido, mudando o sentido, mudando, ampliando, ampliando, ampliando. Ampliando o movimento, ampliando, sentindo, alternando, sem pressa. Girando o tronco, agora, passo, frente. Passo, frente. Passo, frente. E agora, voltando, passo, trás. Passo, trás. Passo, trás. Passo, trás. Para frente. Passo, trás. Para trás. Tao, chin, kung. Para trás. Passo, trás. Vou ficar de lado. Passo, trás. Para frente. Passo, trás. Passo, trás. Para frente. Passo, trás. Para frente. Passo, trás. 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 Próximamente, Shang-Sang-U. Shang-Sang-U. Para trás. Tao-Chang-Gung. Para trás. Tao-Chang-Gung. Para trás. Tao-Chang-Gung. Para frente. Mais uma vez, frente. Para trás. Tao-Chang-Sang-Gung. Para trás. Tao-Chang-Gung. 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 Parado no meio Transferindo o peso Girando a cintura Mantém Continua o movimento Parando Diminuindo Ficando pequenininho 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 Não tem mais peso Tá no meio Peso Só giram Do tronco A origem do movimento O fim do movimento Assim é a vida Começa na semente E termina na semente Chama Sikung A origem do movimento Transformando em movimento Chama Sanku Voltando Mudando a forma Chama Sikung Voltando para a base Chama Sikung Parado Chama Sikung Chama Sikung Suspendendo os braços Levemente Inspira Finaliza Chama Sikung Chama Sikung Chama Sikung Librando Juntando Corpo Mente Sentimentos Respiração Ligando Tum Conectando Tudo que está dentro E conectando Com tudo que está fora Respiração Liga dentro E respiração Liga fora Chama Sikung 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 Amém.